Incrível, mas a imagem comprova, rede de esgotos, uma vala enorme de esgotos, um canal de esgotos e nós temos exatamente o esgoto caindo ali e tubulação de água potável, água da embasa. Na minha opinião e na opinião do povo, esgoto e água para beber ou para utilizar em casa não se combinam. Nós estamos exatamente na rua Charles Brunson, Estrada da Cocisa. Este esgotão começa na Estrada da Cocisa e termina na Praia de Tubarão. Agora, minha amiga, há quanto tempo é que a Prefeitura não faz uma limpeza aí no canal? Há oito anos que a gente não limpe isso aqui. Oito anos, sem brincadeira não. Esqueceram que vocês existem. Esqueceram que a gente existe, sem asfalto nem nada aqui. A gente precisa que cubra isso aqui, é tanta muriçoca que borde a gente tudo dentro de casa. Quer dizer, é muita muriçoca, fala aí. Muita muriçoca e muito rato aqui. E nada da Prefeitura vem fazer se quer uma limpeza. Se quer uma limpeza, faz. Já caiu gente aí? Já caiu um menino de biscoito aí dentro, quase se arrebenta tudo. Agora, numa situação dessa, é evidente que fica difícil para a dona de casa cuidar da casa, porque quando está fazendo o sol, mostra meu pé aqui, ó. A poeira vai subir, ó. Quando está fazendo o sol, é poeira. Agora, quando está chovendo, é lama. A gente tem que entrar dentro de casa com o pé cheio de lama. Ô, Wendel, você que é suburbano, que situação difícil dos moradores daqui, né? Vergonha, porque aqui o povo só é lembrar do tempo da política para pedir voto, mas para trazer aqui uma limpeza, uma melhoria, ninguém traz. Agora, sopraram no meu pé de ouvido que vocês têm o sonho de um dia ver esse canal coberto lá. Coberto. Coberto. Do mesmo jeito da Avenida Centenário, do Ibuí. A gente não merece, né? Com uma área de lazer. Com certeza. Para fazer um lazer para os meninos aqui, senão não tem onde os meninos brincar. O canal que vai até a Praia de Tubarão está cheio de capim, entupido. Então, é evidente que agora é verão, o sol está brilhando, é hora da prefeitura trabalhar. Ou será que vai esperar chegar o inverno para que tudo aqui fique alagado? Será? É hora da prefeitura. 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 Tchau.